Olá, crianças! Voltamos agora com a nossa aula de Matemática e Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, nós vamos explorar o assunto Resolvendo Problemas Matemáticos. Então, com essa aula, você vai aprender a elaborar e a resolver problemas matemáticos do campo aditivo, tá? Lembra que nas nossas últimas aulas a gente já vem tratando um pouco sobre isso? Inclusive, na aula passada a gente viu algumas estratégias que a gente pode usar para realizar somas. Mas, você conseguiu produzir aí em casa aquela caixa que a gente confeccionou juntos aqui para você fazer as somas, a nossa caixa somateca? Se você conseguiu, já pega ela aí porque a gente vai usar durante essa aula. Mas se não conseguiu, não tem problema. Bem, eu vou te mostrar outra estratégia que a gente pode usar para ajudar a resolver esses problemas matemáticos. Mas, antes disso, eu quero retomar com vocês as plantas frutíferas típicas da região Nordeste. Vimos aqui que a vegetação dessa região é bastante diversificada. Porque cada estado tem um clima, tem um bioma diferente. Isso influencia na composição do tipo de vegetação daquela região. Aqui no Nordeste, a gente vai ter algumas plantas frutíferas que são comuns. como a cajarana, o coqueiro, a mangueira, o limoeiro. Todas essas plantas dão frutos deliciosos, como limão, coco, cajá. A gente vai ver outras plantas típicas aqui da região Nordeste que elas podem ser utilizadas para decorar as casas, os ambientes. Podem ser utilizadas como plantas ornamentais, que são mandacaru, a suculenta. São plantas que elas não precisam de muita água para sobreviver. E elas são resistentes à incidência forte do sol. Tem também a jurema, o cacto. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns problemas matemáticos que trazem no contexto alguns nomes de plantas desses que a gente acabou de ver, tá? Então, o primeiro problema matemático que eu vou apresentar diz assim. A mãe de Lucas gosta bastante de cactos. Ontem, ela foi ao comércio e comprou oito cactos. Chegando em casa, ela percebeu que tinha perdido três. Com quantos cactos ela ficou? Se ela tinha oito cactos e ela perdeu dois, com quantos cactos foi que ela ficou? Para descobrir, a gente vai fazer, vai utilizar aquela estratégia que eu já mostrei na outra aula. Então, você pode pegar o seu caderno, o lápis, a borracha e acompanhar aqui como é que a gente vai fazer. Então, crianças, a gente vai primeiro anotar aqui os números daquele problema. Os números que apareceram no problema. Então, a mãe ali do Lucas Comprou oito cactos. Olha o número oito. Oito cactos. Então, vamos fazer aqui alguns desenhos. Eu vou fazer aqui, ó. Um traçado, tá? Um risco, só para representar a quantidade. Porque eu quero fazer uma quantidade que equivale, né? Que seja igual ao número oito. Que represente o número oito. Então, eu vou fazer aqui alguns riscos. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Então, vamos fazer de conta que aqui são os oito cactos que a mãe de Lucas comprou. Ela perdeu dois. Então, toda vez, crianças, que a gente falar perdeu, diminuiu, tá dando a ideia para a gente de subtração. Que é uma outra, um outro tipo de operação matemática. E é representado por esse símbolo aqui, ó. O símbolo de menos. Então, ela tinha oito cactos e ela perdeu dois. Vou colocar aqui o número dois representando. Vamos fazer alguns traços aqui para representar esse número dois. Ó. Um. Dois. Olha o símbolo de igualdade. É o símbolo de igual. Qual é o resultado dessa operação? A gente vai colocar após esse símbolo de igualdade. Então, eu já tenho aqui oito. Ela perdeu dois. Então, significa que ela tirou dois, né? Então, eu já vim aqui, ó. Eu vou riscar dois traços desses daqui, ó. Eu vou riscar. Risquei. Ela perdeu. Ela não tem mais esses dois. Então, vamos contar quantos foram que ficou. Quantos cactos sobrou aí para a mãe de Lucas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó. Seis cactos. Vamos escrever aqui o número seis. Pronto. Então, a gente pode vir aqui, ó. E já colocar o resultado desse problema. A mãe de Lucas ficou com seis cactos. Porque ela perdeu dois. Ela tinha oito e perdeu dois. Vamos ver outro problema. Na pracinha do bairro de João, tem um pé de jambo. Ele, então, resolveu tirar alguns para consumir. João já consumiu três jambos. E ainda tem nas mãos dois. Ele tirou os jambos. Ele tem três. Ele já comeu três e ainda tem três. E ainda tem dois. Então, afinal, quantos jambos João pegou? Se ele comeu três e ainda tem dois. Vamos descobrir quanto foi? Vou aqui, ó. Fazer esse cálculo junto com você mais uma vez. Então, eu vou aqui pegar a borracha. Porque a gente já fez essa operação. Agora eu vou apagar. Para escrever o outro. Então, João comeu três jambos. Não foi isso? Então, eu vou colocar aqui o número três. Mas, ele ainda tem dois. Olha o símbolo de mais aqui que a gente está colocando. Esse símbolo é utilizado na adição. Ele comeu mais... Ele comeu três e ainda tem dois. Vou colocar um traçado aqui embaixo dessa operação. Três mais dois. Coloquei aqui um traçado embaixo. Porque aqui é que é onde eu vou colocar o resultado dessa operação. Então, vamos colocar aqui um desenho para representar esse número três. Então, aqui eu tenho três jambos. E aqui eu tenho dois. Dois jambos. Vamos contar quantos jambos tem aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, cinco jambos. Então, eu vou colocar o número cinco aqui embaixo. Resolvemos esse problema matemático. Então, no total, ele tinha pegado cinco jambos para consumir. Vamos ver aqui outro problema. No quintal da casa de Luísa tem um cajueiro. Ela colheu oito cajus. Comeu três. Comeu três. E deu dois a mão. Quantos cajus ela ainda tem nas mãos? Então, aí a gente tem dois problemas. Então, aí a gente tem dois problemas. Que Maria, né, Luísa, ela tinha oito cajus. Ela comeu três. Ela tinha oito. Comeu três. Com quanto é que ela ficou? Depois dessa quantidade que ela ficou, ela ainda tirou e deu dois a mãe. Quanto foi que ela ficou? Vamos descobrir? E pegar aqui a borracha, apagar esse cálculo que a gente fez e vamos fazer outro. Então, Luísa tinha oito cajus. E ela comeu três. Se ela comeu, então ela perdeu, tirou, diminuiu. Então, a gente vai usar o símbolo de menos. Um, dois, três, 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 três cajus. Vamos fazer aqui desenhos para representar a quantidade do número oito e também do número três. Aqui do lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, vou ter aqui já oito cajus. E vou fazer aqui o desenho de três cajus aqui embaixo. Que foi a quantidade que ela comeu. Vamos riscar aqui, ó, dessa quantidade. Número oito. Porque se ela comeu, diminuiu. Ela não tem mais. Então, ó, risquei um, dois, três. Vamos ver quanto foi que ficou? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco cajus. Então, Luísa ficou com cinco cajus. Ela tinha oito, comeu três, ficou com cinco. Olhem. Ela ficou com cinco, mais desses cinco. Ela ainda tirou dois para dar mãe. E aí, ela ficou com três. Ó, ela tinha cinco cajus. Deu dois para a mãe. Pode usar a mão aí, os dedos da mão, para contar agora. Ó, ela tinha cinco. Comeu dois. Deu ali dois para a mãe. Ficou só com três. Agora, crianças, vamos jogar? Eu tenho aqui um jogo da memória. Tá? Um jogo da memória. De que tem plantas. É um jogo de memória de plantas. Ele tá disponível no site WorldWall. Tá nesse link aqui. Que está na apresentação. Você pode copiar e continuar aí brincando, jogando com os seus colegas, os seus familiares. Eu vou mostrar aqui como é esse jogo. É um jogo da memória. Então, você vai tocar num par de peças para revelar se elas combinam. Vai escolher duas peças e vai clicar. Diz aí qual é o número que você quer que eu clique. Escreva aí no chat. De um a dez. Fala o número. Dois. Não foi. Não combinou. Vamos outra vez. Conseguimos. Conseguimos. Eba! Mais uma vez. A gente conseguiu. Que joguinho divertido. Você pode continuar aí na sua casa. E eu tenho certeza que você vai se divertir brincando aí com esse jogo da memória. Agora, crianças, a gente vai recapitular alguns pontos que a gente falou aqui durante a aula. Hoje, nós aprendemos na aula de matemática e ciência da natureza, a resolver problemas matemáticos envolvendo a adição e também tivemos ali alguns envolvendo a subtração, que é diminuir. Quando a gente vê ali a ideia de menos, de diminuição. E a gente viu, a gente viu, a gente viu, retomamos ali o assunto plantas típicas, né? Tem mais uma vegetação típica da região nordeste, como jurema, cactus, cajueiro. e vimos estratégias para resolver os problemas matemáticos. Vimos que a gente pode escrever um número e representar a quantidade daquele número, porque aí, quando a gente vai fazer a soma ou a subtração, fica mais fácil de resolver o problema. Você também pode utilizar um material concreto com tampinhas de garrafa, pregador, palito de picolé, como eu já mostrei em outra aula, para conseguir resolver aí os problemas, tá? Os problemas matemáticos. Eu também deixei a sugestão de um jogo da memória envolvendo plantas para você continuar aí na sua casa aprendendo e se divertindo. Crianças, nós vamos nos despedir agora. Olha, a aula está muito gostosa, muito boa, mas a gente vai ter que parar agora, porque a gente só vai se ver na próxima aula. Beijo grande da Pró-Marcela. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto